As crianças de Bacabal receberam no sábado uma grande festa no Centro Cultural de Bacabal, ainda como parte das comemorações referentes ao Dia das Crianças, realizada pelo deputado estadual Roberto Costa e o prefeito Edivan Brandão, com o apoio e a presença do deputado federal João Marcelo e do presidente do MDB do Maranhão, João Alberto de Souza, de vereadores, da vice-prefeita Graça de Lisboa e secretários, que reuniram mais de 10 mil pessoas no Centro Cultural. Acompanhado dos pais ou responsáveis, as crianças se divertiram com o show e com a animação dos palhaços, goiabinha e de patati patatá e muita dança. A criançada fez a festa com atração surpresa. Música Brinquedos, dezenas de bicicletas, videogames, notebooks, patins e patinete, entre outros brinquedos, no rosto da criançada. Só alegria. O que você achou dessa bicicleta que você ganhou? Amém, é muito bom pra mim. Você já tinha bicicleta? Não. E agora? Tenho. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa, o prefeito Edivan e o João Marcelo, é por proporcionar essa festa pra vocês? Muito obrigado a vocês que terem a bike. E o que você vai fazer com essa bicicleta? Eu vou andar, vou para a escola com ela. Agora é só alegria? É. Nossa, o segundo prêmio foi assim, incrível. Eu não estava esperando. Quando ele falou o nome Mateus, ele ficou tentando pronunciar o restante. Vai, é o Mateus Vanucci. Então, aquilo ali foi convicto pra mim. Ele disse assim, é o Mateus Vanucci. Eu tenho certeza. Então, assim, pra mim foi uma grande honra, uma grande alegria e uma grande satisfação. E eu só tenho a agradecer a todos que fazem, a Secretaria, a Prefeitura Municipal de Bacabal e toda a comitiva. O deputado Roberto Costa, ele é um homem que sempre procurou trabalhar e fazer essas homenagens dentro de Bacabal. Tanto na época da festa das crianças, como idosos. Então, ele nunca deixou a desejar. Então, eu só digo a ele parabéns, que ele está de parabéns. Que ele continue trabalhando e promovendo esses eventos que tanto beneficiam a cidade de Bacabal e que todos gostam. Ai, fico feliz. Fico feliz demais. É a primeira vez participar e ganhar assim. Seu filho tinha bicicleta? Não. Ela tem cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. E a bicicleta? Não é bicicleta, né? É. Dá pro sobrinho. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa e o deputado federal João Marcelo, o senador João Beto e o prefeito Edivan, por realizar uma festa como essa? É que Deus dê muitos anos de vida para eles, muita saúde, que eles continuem fazendo isso. Para as crianças, para as mães, como ele faz. Eu sempre participo. Eu fiquei pouco em dúvida. Depois que eu olhei que ela falou, ele falou Nayara, Nátria, aí que eu sabia que ela é minha sobrinha. A ficha caiu? A ficha caiu. Foi muita emoção. Você tinha condição de comprar a bicicleta para a família? Não. Ela já tinha bicicleta? Já. Ela ganhou outro e fez dois. Agradecer muito a ele por ter feito essa festa no dia das crianças também. E que ele é uma pessoa muito legal. É emoção um pouco, consigo nem falar. Porque eu queria ganhar bicicleta. Você não tinha bicicleta ainda? Tinha, mas só que eu queria ganhar outro. Estava velha? É. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa, o prefeito de Vão e o deputado João Marcelo por fazer essa festa? Achei bom. E você como mãe, como é que você se sente? Muito feliz. Muito feliz por ele ter ganhado a bicicleta. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa? Muito obrigado. Muito obrigado para ele. Agradeço muito que Deus... Muitos anos de vida para ele. Agora é só alegria? Só alegria. Eu queria dizer, realmente, obrigado, né? Minha filha ficou muito... Obrigada, mãe. Como foi a emoção para você quando falaram dentro da sua filha? Ah, eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Patins. O que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa e o prefeito de Vão e o que eu gostaria de dizer para ele? Muito obrigado pela sua festa, pelas minhas filhas. Estou muito feliz. Obrigada, Roberto Costa. Dona Marilene. Patins na mão. E como foi essa emoção da sua neta ganhar? Muito feliz. Eu estou muito feliz por ela ter ganhado esse presente. Estou no nome da netinha. Como foi a emoção aí? Foi uma amiga que estava do meu lado que eu ouviu. Quem ganha aqui? Com certeza receber. Dona tinha condição de comprar alguma coisa? No momento, não. Só alegria. Muito feliz. E você gostou? Gostei muito. Já sabe andar? Sei. Foi boa demais, viu? Foi muito boa. Quero que você gostaria de dizer para o deputado Roberto Costa, o prefeito de Vão e o deputado João Marcelo. Que eles estão de parabéns. Você gostou do estilo? Gostei. E aí, como foi a emoção? Foi boa. Aproveita aí e manda um abraço para o deputado Roberto Costa. Eu mando. Legal. Muito alegria. Uma boneca. É. E é aniversário de todo dia, né? Vamos fazer boneca para a gente. Você está gostando da festa? Sim. Por quê? Porque esse prefeito é o maior do mundo. Ele fez essa festa muito linda e também é muito trabalhador. Foi emocionada. Você já tinha... Não. E agora ganhou, né? É. Muito feliz, muito feliz. Ele estava abertinho, ele gritou, ele estava fazendo que ele estava triste, esperando. Aí na hora que ele ouviu o nome dele, ele ficou nervosinho. Você já tinha visto? Não, ainda não. Chegou numa boa hora. Chegou na boa hora. Você veio à inscrição aonde? Na rua de João Maduta. Na rua de João Maduta. O que você gostou de ser para o deputado Roberto Costa e para o prefeito da Edifã e João Marcelo? Questão de parabéns por tudo. Está tudo perfeito. Agora é só alegria. Agora é só alegria. Eu fiquei muito feliz. Eu já estava até indo embora. Eu fiquei muito feliz porque minha filha ganhou e ela nem veio comigo. Não, veio só a outra. Ela tem 12 anos. A senhora teria condição de comprar um notifico? Por enquanto, no momento não. Ela ficou no bom momento? No bom momento não. Valeu a pena vir para ela? Valeu. E é bom para ela fazer os trabalhos da escola dela. Muito boa a festa para as crianças e a oportunidade para ganhar prêmios. Como é que você vê essa atitude do deputado Roberto Costa? Boa na cidade, que ele é o único que faz a festa para as crianças, para as mães. E você gostou da boneca? Gostei. Eu vou levar ela para mim, posso? Não. Ela é minha filha. Como é que você se sente sua filha recebendo prêmios? É a minha maior felicidade do mundo, porque ela já estava perreando, né? Então ela viu a situação que ela estava ali e aí achou muito importante. E eu achei muito importante o jeito dela, né? De pegar e me chamar, subir com ela para dar um presente desse para ela. Ah, Maria, eu me sinto feliz demais. Muito feliz. Essa daqui é uma das... Não tem nem o que falar, gente. Eu me sinto muitíssimo feliz em poder proporcionar tão pouco e tão muito para essa pessoa, para essa jovem, que queria ganhar muito presente e uma boneca. E está aqui hoje. E aqui eu só me sinto feliz e agradecer a Deus por este momento. E que todos sejam felizes nessa noite, nessa linda festa que está acontecendo aqui pelo nosso prefeito, pelo deputado Roberto. E essa felicidade hoje. A gente entra nessa brincadeira também, nesse bonito dia das crianças, que a gente tenta proporcionar. Trazendo para as crianças as bicicletas, outros brinquedos. E vendo a felicidade das pessoas, né? Que elas estão aqui. E também fazendo essa festa, que essa aglomeração toda é também pela festa que a gente faz. Então é uma grande felicidade para todos nós proporcionar esse momento. E também... Eu estou me divertindo também. Então eles estão... A nossa população de Bacabal se divertindo, a gente se divertindo. E o que importa para o Bacabal é ver as pessoas felizes. Ver essas 10 mil pessoas aqui, querendo receber nesse dia de alegria, que nós festejamos o Dia das Crianças, me emocionou para valer. E eu fico muito feliz de participar, porque é uma maneira de a gente estar mais perto do povo. Então eu estou aqui, alegre e participando desse evento do Edivan, que o João Marcelo, Roberto Costa, os vereadores, eu, que todos nós fazemos e benefício da população bacabalista. Para o prefeito Edivan Brandão, esta é uma grande festa para homenagear as crianças de Bacabal, proporcionando alegria para elas. É um momento histórico na cidade de Bacabal, isso me deixa feliz, eu ver a alegria das crianças de Bacabal. Isso nós vamos continuar fazendo na nossa querida cidade, porque eu gosto das crianças de Bacabal e nós temos demonstrado que a união de Roberto Costa, deputado João Marcelo, tem custido efeito na cidade de Bacabal. E hoje aqui, nós demonstramos para o povo de Bacabal e trazendo a alegria das crianças. Muita alegria, só alegria, eu quero dizer ao povo de Bacabal que isso me deixa feliz, em trazer alegria para o povo de Bacabal. E especialmente hoje, para as crianças da nossa querida cidade. O deputado Roberto Costa fica feliz em ver a felicidade da criançada. Mais um ano, graças a Deus, nós conseguimos fazer a alegria das crianças bacabalenses. Dessa vez, com a parceria do nosso prefeito Edivan Brandão, nós conseguimos trazer um número muito maior de crianças aqui para o espaço cultural. Um dia de alegria, de muita festa, de muito amor, de muito carinho. E eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, conseguir realizar esse evento com o apoio dos nossos amigos, com essa parceria que tem sido importante do prefeito Edivan. Porque traz alegria para as crianças e, acima de tudo, também vai uma mensagem de conscientização para a nossa cidade, a importância que tem de nós protegermos as nossas crianças. Porque essas crianças são os futuros do amanhã, mas elas precisam crescer de uma forma sadia, tendo a proteção do poder público, tendo a proteção das suas famílias, mostrando que a educação é a única forma que elas vão ter para conquistar o mundo. E, exatamente isso que nós sempre queremos com a festa das crianças, homenagear as crianças bacabalenses. Mas, acima de tudo, levar uma mensagem de amor e de carinho para todas as famílias bacabalenses, do nosso compromisso com a cidade e com as famílias. Eu sou muito grato por tudo aquilo que eu tenho recebido na minha vida. E Bacabal tem me proporcionado, a cada dia, a cada momento, só alegria. É onde eu vou, eu sou bem recebido com muito amor, com muita consideração. E a forma que eu encontro de retribuir, exatamente, é fazendo essas festas, como festa das mães, festa das crianças, porque é a melhor forma que tem de nós dedicarmos todo o nosso trabalho, toda a nossa luta em prol da nossa cidade. É protegendo as nossas crianças que nós vamos ter uma cidade feliz.